Vai jogar mais granadas, sobe, sobe! Valeu! Valeu! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Espera aí! Espera aí! Espera aí que eu tô indo! O cara tá descendo bala aqui, mano! Pegue! Ele vem! Ele vem! Vamos! Vamos! Ele vem! Vamos! Vamos! Está onde o cara? Opa! Caiu ali! Tá visado! Tá muito visado! O negócio não é sair fora daqui, catar a moto e vazar! Vamos lá pra cima, lá pro cantinho! O que? Eu vou comprar outro pra você! Fala qual cor você quer, qual que você quer que eu compre! Passou! Vai pra uma bola! Vai pra uma bola! Vai pra uma bola! Vai pra uma bola! Vem mais uma bola de metade! Pera aí, mano! Sobe aí, vem, 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 vem! Ah, o cara tá do lado de fora, mano! Tá aqui, dentro do quartinho, mano! Tá dentro do quartinho! Vinga a nós, vinga a nós! Tá dentro do quartinho! Tá dentro do quartinho! Tá dentro do quartinho! Tá dentro do quartinho! Tchau! 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 Tchau!